Raio Silver, Carol Naria, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre um caso que aconteceu em 2013, que é um caso muito curioso e muito assustador, e que possivelmente ele tenha ligação com um filme de terror que foi lançado em 2005. Sério, gente, a história é bem bizarra, então fica comigo aqui até o final pra vocês entenderem sobre o que eu tô falando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então convido vocês a se inscrever no canal também, deixar o seu like, deixa um comentário bem bonito aqui embaixo, e é claro, compartilha com os amigos o vídeo, beleza? Hoje nós vamos dar uma de detetives aqui no vídeo, e nós vamos analisar três coisas. Bom, primeiro nós vamos falar sobre um filme americano chamado Água Negra, na verdade ele é um remake de um filme japonês, que eu tô deixando o nome aqui, que eu não sei falar, é claro, que ele foi lançado em 2002, esse japonês, e os americanos fizeram uma versão e lançaram em 2005. E nós vamos falar também sobre o caso da Elisa Lan, que aconteceu em 2013, e também sobre o famoso e bem macabro Hotel Cecil. Então nós vamos falar sobre essas três coisas hoje que tem uma ligação muito macabra. Primeiro de tudo, vamos começar pelo filme. Como eu falei, é um filme de 2005, é um filme de terror que conta a história de uma mãe e uma filha que elas se mudam para um novo apartamento. Então quando elas chegam lá, elas começam a ter problemas com vazamentos, cheio d'água, e elas começam a escutar barulhos no andar de cima, sendo que não tem ninguém no apartamento de cima, e também a mãe começa a ter umas visões muito loucas, a criança começa a se comportar de uma maneira bem estranha. Basicamente, assim, fazendo um resumão do filme para quem não tem assistido. O ideal é você ter assistido esse filme para você conseguir entender melhor a ligação desse filme Água Negra com o caso da Elisa Lan. E agora falando sobre o Hotel Cecil. O Hotel Cecil, ele fica localizado lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e ele tem um histórico de assassinatos e até mesmo suicídios lá dentro daquele hotel. Outra coisa, dois serial killers usavam aquele hotel como sua casa. Então, tipo, aquele hotel serviu de hospedagem para dois serial killers. Dá para fazer um vídeo só sobre as coisas assustadoras desse hotel, então se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixa um like bem bonito aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo sobre esse hotel macabrão. E o caso Elisa Lan, que foi encontrado o corpo dessa menina Elisa Lan, que era uma canadense, dentro da caixa d'água do Hotel Cecil. O corpo dela foi encontrado no dia 19 de fevereiro de 2013. E uns dias depois, o hotel, ele divulgou as imagens da câmera de segurança do elevador que tem ali no hotel, e era, digamos, que os últimos momentos de vida da Elisa Lan, e ela está muito estranha, ela fica como se estivesse fugindo de alguém sério. Essas imagens, assim, para quem viu na época, com certeza, traumatizou bastante. Bom, mas o que esses três casos têm a ver? Calma aí que a gente vai chegar lá. Para começar, a primeira ligação, assim, que a gente tem entre a Elisa Lan e o filme Água Negra, é, como eu falei, é uma mãe e uma menininha que vão para um apartamento novo. O nome dessa menininha é Cecília. Mas eles não chamam ela de Cecília no filme, eles dão um apelido para ela e chamam ela de Ceci, né? Que é parecido com o quê? O hotel Cecil. A pronúncia é praticamente a mesma. Aí já começa, né, uma coincidência. Podemos dizer assim, beleza, só uma coincidência, e isso não quer dizer nada, certo? Vamos indo que tem mais coincidência. Outra coincidência em relação aos nomes. O nome da protagonista da mãe da menininha é Dália. E Dália, para quem está ligado, é, com certeza, a primeira coisa que a pessoa escuta o nome Dália, vê na cabeça o crime Dália Negra, que foi um crime muito, muito, muito brutal, que aconteceu em Los Angeles, bastante tempo atrás, e é um crime que ele nunca teve solução. Ninguém sabe quem foi o autor deste crime. O que é esse crime do Dália Negra? Na verdade, Dália Negra é uma moça que foi encontrada com o corpo dela, estava partido ao meio, tipo, cortaram da cintura para baixo e separaram, né, o tronco das pernas. E o nome dessa moça era Elizabeth Short. E eles pegaram esse corpo, assim, dividido e largaram lá, no meio, lá da cidade de Los Angeles, numa espécie de terreno baldio que tinha por ali. Outra coisa muito macabra desse caso é que todo o sangue da menina Elizabeth foi drenado do seu corpo. Tá, mas qual é a ligação da Elizabeth, do caso da Dália Negra, com o filme? Isso é um nome, tá? Tudo bem. Mas beleza, não é só um nome que tem a ligação. Dizem que a última vez que a Elizabeth foi vista com vida foi dentro do Hotel Cecil. Então, mais uma ligação do Hotel Cecil com o filme Água Negra. Outra coisa que dá pra gente perceber quando a gente tá assistindo o filme é o comportamento da Dália, né, a mãe. Ela tem um comportamento muito estranho, principalmente quando ela tá dentro do elevador. O que que isso lembra a vocês? O caso Elisa Lann. A Elisa tem um comportamento muito estranho também dentro do elevador. Outra coincidência é o ângulo da câmera. Tanto o ângulo da câmera do filme, a câmera que está dentro do elevador, e também o ângulo da câmera do elevador real, do caso da Elisa Lann. Eles estão praticamente no mesmo local. Uma das coincidências, pra mim, mais bizarras é que, no filme, a mãe e a menina, elas estão sendo perseguidas, assim, por um espírito. E o espírito tem, eu levo o nome de Natasha, que Natasha era uma menina que morreu afogada dentro de uma caixa d'água. E é onde a Elisa Lann foi encontrada? Dentro de uma caixa d'água. Outra coisa bem louca é que a Natasha, a personagem do filme, o espírito do filme, ela está com uma roupa vermelha quando ela cai dentro dessa caixa d'água. E as últimas imagens que nós temos da Elisa Lann, ela também estava com uma roupa vermelha. Outra coisa que me chamou muito a atenção quando eu assisti o filme é que, logo no final do filme, um dos personagens, ele fala o seguinte, nós nunca saberemos o que aconteceu, né, no enredo ali do filme. E é muito bizarro porque o caso da Elisa Lann, ninguém nunca conseguiu dizer, não, aconteceu isso, 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 e é com ela e por isso que aconteceu tal coisa. É um caso que ninguém sabe, já faz sete anos que esse caso aconteceu, e ninguém sabe se alguém matou ela, se ela mesmo se matou. Tem várias coisas que não se encaixam nessa história da Elisa Lann. Essa frase, quando eu ouvi, me marcou, eu pensei, nossa, isso parece ser mais uma ligação com o filme, com o caso. Bom, eu fiz muita pesquisa pra estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês, né, pra ver se eu consegui achar alguma ligação, alguma coisa. E a única coisa que tem na internet são teorias, né, são isso que eu trouxe aqui pra vocês. Nada é confirmado, mas uma coisa que eu li, eu achei interessante, é que uma pessoa falou que existem seitas que se inspiram em filmes para criar crimes reais. Tudo que aconteceu no caso da Elisa Lann é muito parecido com o filme Água Negra. Então, será que alguém assistiu esse filme, viciou no filme e fez essa crueldade com a Elisa Lann? Não sei, é uma hipótese. Eu não me aprofundei muito no caso da Elisa Lann nesse vídeo aqui, porque tem vários vídeos aqui no YouTube já contando todo esse caso, cheio de detalhes. Então, eu preferi mais focar na parte dessa semelhança muito gritante que tem com esse filme Água Negra. Na verdade, é um filme, assim, que a maioria das pessoas nem conhece, é um filme que quase ninguém viu e que parece que é uma... que o caso da Elisa Lann foi uma cópia desse filme. Outra coisa no filme, a gente vê muitas vezes os personagens abrindo a torneira e saindo uma água com uma cor estranha, parece, assim, que tem um cheiro estranho também. E isso aconteceu exatamente lá no Hotel Cecil. Os hóspedes estavam reclamando alguns dias lá para o gerente do hotel que a água estava com cheiro ruim e com gosto ruim, enfim, e com um aspecto também bem estranho, que não é um aspecto normal de uma cor de água pura, limpa, digamos assim. E daí foi quando o gerente mandou os seus funcionários irem abrir a caixa d'água para vestir alguma coisa e foi ali que eles encontraram o corpo da Elisa Lann já em decomposição. Esse caso, para mim, é um dos casos mais curiosos que tem. É um caso que, quanto mais tu lê, mais coisa aparece e não consigo ter uma ligação entre eles. Muitas pessoas dizem que foi alguém que fez, outras pessoas dizem que foi ela que fez e outras pessoas dizem que tem alguma coisa sobrenatural ali naquele hotel que fez isso com a menina Elisa Lann. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo o que você acha desse caso, se você acha que foi alguém que essa pessoa se inspirou no filme Água Negra ou que não, que não tem nada a ver, aconteceu um crime ou ela mesma acabou fazendo isso consigo mesma. Então, mais um caso de mistério. Tem outros aqui no canal, dá uma passada lá nos vídeos, se você ainda não viu. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho